Olá turma, tudo bem com vocês? Que bom! A nossa aula já vai começar. Já preparou o seu material? Então, vamos começar os nossos estudos fazendo uma oração. Mãozinhas de oração, vamos começar! Querido Deus, a aula vai começar. Abençoa os nossos estudos, a nossa escola e o nosso lar. Amém! Vamos descobrir que dia é hoje? Hoje é sábado, dia 7 do mês de agosto do ano de 2021. E a nossa data escrita de hoje ficou assim. 7 do 8, que é o mês de agosto do ano de 2021. Vamos descobrir como está o tempo hoje? O tempo hoje está ensolarado? Nublado? Ou o tempo está chuvoso? Capriche nas suas atividades. Beijinhos e uma ótima aula! Não esqueçam de se inscrever no canal. Tchau! 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 ... Tchau.